Eu tive um encontro com o presidente Bolsonaro no dia 17 de novembro de 2018. Nós apoiamos muito o presidente Bolsonaro por entender que o que ele falava era realmente o sentimento da maioria dos brasileiros. Do brasileiro que acredita na família, que acredita em Deus, nos bons costumes, nas questões judaico-cristãs, a maioria de nós somos cristãos e temos ali a Bíblia, o ensino religioso como nossa base. Nesse encontro com o presidente Bolsonaro, eu levei para ele uma pauta com mais ou menos 25, 30 itens dos problemas da pesca brasileira. Como nós somos produtores, estamos em Itajaí, temos barcos de pesca, eu levei para ele, presidente, esses aqui são os problemas do nosso setor. Olha pelo nosso setor que tem muito a crescer. Por exemplo, o Brasil é o maior produtor de suínos, aves e bovinos do mundo. Nós alimentamos mais de 200 países e quando se fala em pesca, nós importamos muito. Tudo isso por falta de políticas públicas. Eu expliquei tudo isso para o presidente Bolsonaro. E como um milagre, eu acredito muito em Deus, o presidente falou assim, Neto, olha, ao invés de você me entregar essa lista, vem participar do meu governo, o Brasil que a gente quer, a gente tem que fazer. Deixe um pouco o teu interesse privado de lado e me ajuda. Temos quatro anos para você olhar pela pesca, você entende e tal, que ali nós ficamos quatro horas na casa do presidente Bolsonaro. Um milagre. Primeira-dama fazendo um cafezinho para nós, dentro da casa do presidente, na cidade do Rio de Janeiro. E assim eu cheguei ao governo. Não como um pedido para o presidente para fazer parte do governo, ficar em um cargo público, mas como uma missão que ele nos deu, ele me intimou para poder fazer parte da mudança que nós queríamos na pesca brasileira. E assim chegamos ao governo. A pressão sempre veio, mas o que você precisa é saber conversar. Você conversar com o parlamentar, explicar as mudanças que nós fizemos. E também com a chancela do presidente Bolsonaro que falou, nunca receba indicação de ninguém. Você coloca, se der certo a secretaria, mérito seu. Se der errado, der mérito seu. Então não receba pressão de ninguém. Então você, os próprios parlamentares começaram a ver a diferença da gestão da pesca fora do ambiente político. Isso eu trouxe muitos deles para os meus lados. Inclusive alguns que eram meus opositores ferrenhos, que tinham pessoas lá indicadas dentro da secretaria da pesca que nada faziam. Então isso é sempre a pressão. O mundo político é a pressão. Mas isso me trouxe algo muito bacana, que é realmente a experiência política de dialogar. O que é a política, Neto? É a arte de dialogar. A arte de encontrar soluções. Eu não sou obrigado a te fazer gostar de mim, se apaixonar por mim. Agora a gente pode conversar e tentar em ideias alinhar o que você quer. Você não quer o desenvolvimento da pesca e da aquacultura? Eu também quero. Eu estou fazendo isso, 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 isso. O senhor tem um plano melhor? Pode adicionar? Pode colocar recurso aqui na secretaria para a gente ajudar melhor o teu estado, teu município? Então foi sempre conversas muito proativas. Então, dessa forma, a democracia exige isso. Eles perderam muito mando no poder executivo, mas por outro lado, com competência, com diálogo, com portas abertas, nós trouxemos muito daqueles que eram opositores e sentiram no primeiro momento a perda do poder com ideias e com execução de projetos e aumento de produtividade e beneficiamento dos setores. Olha, o presidente, a princípio, nos convidou. E com esse convite, nós trabalhando, mostrando o combate à corrupção, entrega de financiamentos, entrega de títulos, começamos a mostrar para ele a nossa competência, não só como empresário, mas como servidor público. E toda vez que eu vim em Itajaí visitar meu pai, finais de semana ou feriados, eu vinha, pegava um avião, vinha dar um beijo no meu velho, sempre levava um peixinho para Brasília. Falava, presidente, eu adoro cozinhar. Tem três coisas que eu adoro fazer, Neto. O tiro esportivo, o socaque, enfim, adoro, tenho alguns brinquedinhos lá em casa. Eu gosto de cozinhar bastante, gosto de pescar. E cozinhar para os amigos, lógico. Aí eu ligava, presidente, um barco nosso chegou com um peixe fresquinho. Posso levar um peixinho para fazer para o senhor? E ele é um cara muito simples, muito transparente. Eu sou muito fã da pessoa simples que o presidente Bolsonaro é. Então ele abria a casa dele, o Palácio da Alvorada, ele fazia uns peixes, levava minha esposa, levava meus filhos, ele trazia os filhos dele, os ministros de Estado. E isso me aproximou muito dele, porque ele começou a me conhecer não só como empresário, não só como secretário de Estado, mas como pessoa. Isso nos aproximou muito ao ponto dele, numa live, falar, ó, a partir de hoje você é meu filho 06. Ele tem cinco filhos biológicos e como ele é militar, ele sempre fala, ó, 01 é o Flávio, 02 é o Carlos, 03 é o Eduardo, 04 é o Renan, 05 é a Laurinha. E eu verei o 06 do presidente Bolsonaro. E também ele é espiritoso, brincalhão, me chama também de tilápia. Justamente pelos números que a gente começou a produzir, de mais tilápia, né, passamos a ser o quarto maior produtor do mundo de tilápia, não de pescados. Isso tudo aí ele brinca sempre comigo, ô tilápia, vem cá, tal.